Eu tô chapado, eu tô loucona, eu tô chapado, eu tô loucona Tô na onda da maconha, tô na onda sem vergonha Eu tô chapado, eu tô loucona, eu tô chapado, eu tô loucona Tala 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 Eu marcenei a viseca dessa novinha artista em que ela pediu a famosa bolag Birnaииbe Lπα hig hine! Diz вас dela empreitei com quem fica na ingejada na pista de puja Guava bađ fins recentes da tecı покá hibe Gava bađriters in o caro de bolsa do seu namo De bem pra o jocade digital hoje vai ganhar o galo чepai e todos da loje É engraçada, toma, toma na sopa Por exemplo, tu é a rainha, faixa preta E o BR tá triste, mulher que é muito foda Eu tô chapado, eu tô loucada, eu tô chapado, eu tô loucada Tô na onda da maconha, tô na onda sem vergonha Eu tô chapado, eu tô loucada Eu marcenei a viscerada, essa notinha É a tristeza que ela pediu a famosa com a saque E na onda da maconha, se eu pra empatear Porque ela é conhecida na busca de faixa preta Ela vai adivinar, ativa, se tá montado Se não quer o chá digital, se vai ganhar o pau Com a engraçada, toma, toma na sopa Por exemplo, tu é a rainha, faixa preta Com a engraçada, toma, 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 toma E aí